Música O município da Lapa surgiu no caminho dos tropeiros. O comércio de produtos do sul do país para Sorocaba, em São Paulo, durante os séculos 18 e 19, marcou a história da região. A tranquila Lapa é hoje uma cidade turística. Gente de todas as partes vem até aqui conhecer a beleza da arquitetura colonial e saborear uma outra herança deixada pelos tropeiros, a comida típica da região. Dona Rosa Lipsky comanda há 31 anos um restaurante especializado em comida tropeira. É ela quem vai nos conduzir nessa viagem pela história gastronômica da região e nos ensinar como se prepara dois pratos, a quirera lapiana e o feijão tropeiro. Para fazer o virado tropeiro, duas colheres de gordura suína, três dentes de alho, uma meia cabeça de cebola, deixa, dá uma fritadinha nela. A gente coloca o feijão. Vai o feijão. Dona, está cozido. Já está cozido, já está temperado. Aí é a hora de acrescentar a farinha de milho, que segundo Dona Rosa dá o toque especial. Essa é a diferença do virado tropeiro de Minas, de São Paulo, que a gente usa a farinha de milho, não a de mandioca. Fica bem saboroso, muito bom. Vai colocando aos poucos, sabe? Você vai mexendo, de vez em quando você dá uma mexida e ela vai pegando a cor do mais escurinho. O prato é servido com bacon bem fritinho e era uma das refeições tradicionais dos tropeiros. Eles levavam para a viagem, porque faziam, colocavam nas marmitas e chegava lá um certo ponto porque eles faziam a refeição deles na estrada. O bacon por uruca é que ele não estraga. Se ele está frito, eles podem levar a viagem, uma viagem bem longa, que não tem problema nenhum. A quirera lapiana é outro prato que fazia parte do dia a dia das tropas e que hoje conquistou os clientes do restaurante. O ingrediente principal, a quirera, é o milho moído, também chamado de canjiquinha. O procedimento dela é o alho, a gordura também de suíno, alho, cebola, uma meia cebola, uma cebola, gosto, quem como quer. A costelinha, aí você frita a cebola com a costelinha, o alho, aí que você vai colocar a quirera. E deixa cozinhar umas três horas. Você coloca o sal a gosto, porque a costelinha você já coloca temperada. Então o sal você tem que tomar cuidado, para não ficar muito salgado. Você vai provando e vai cozinhando no fogo baixo, porque se não colocar o fogo alto, já queira. Para acompanhar a quirera lapiana, couve refogada na manteiga. Já o feijão tropeiro é servido junto com ovos fritos, linguiça frita, além do bacon bem torradinho. O resultado é esse. Uma mesa repleta de história e de sabor, que agrada em cheio o paladar do turista. Eles pedem muito, eles vêm para Lapa, mas para conhecer a comida típica, né? É a cidade turística, claro, mas eles querem conhecer o prato típico, que é esse aqui. A quirera, o virado, a gente sempre está aqui esperando por eles. É com o maior prazer recebê-los aqui, para conhecer a nossa comida, tropeira, a história da comida, a história da Lapa. É com o maior prazer. É com o maior prazer. Legenda Adriana Zanotto